Muita gente se assusta quando escuta a palavra álgebra, mas eu prometo que vai ser legal. Eu vou mostrar para vocês, não só porque álgebra tem uma relação muito próxima e muito prática com os bancos de dados, mas também porque eu consegui, e eu vou mostrar nesse vídeo, um sistema que é capaz de executar as nossas sentenças em álgebra. Isso vai tornar a álgebra mais palpável para vocês, tá certo? Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de um curso de banco de dados, que está sendo dado na Unicamp, e eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores antes de chegar nesse. Nesse vídeo eu vou falar então sobre álgebra relacional. O que vem a ser a álgebra relacional? Então a álgebra relacional, ela nasceu no contexto de bancos de dados, tá certo? E ela é um importante formalismo, né, que dá sustentação a toda a parte de interação entre o banco de dados e uma sustentação formal dessa interação entre a aplicação e o banco de dados, principalmente no que a gente chama de query, né, ou consulta de uma forma simplificada. Então a nossa álgebra que a gente vai estudar aqui se chama álgebra relacional, porque é uma álgebra ligada ao modelo relacional, né, e ela é formada por operandos, né, que vão ser, como a gente vai ver aqui, as relações ou as tabelas que a gente viu no modelo relacional, ou então alguma variável que representa a tabela, e operadores que vão fazer as operações que representam, na verdade, na forma de álgebra, operações que são comuns feitas nas relações, né. A álgebra, ela tem uma propriedade muito parecida com o que a gente viu quando a gente estudou o SQL, que é o closure property. Então a álgebra é fechada em relação ao modelo relacional. O que que significa isso? Significa que cada vez que você aplica uma operação em álgebra, ela entra em uma relação ou uma tabela e sai uma tabela, né, então ela é fechada porque você vai ver que a gente pode ir compondo coisa com coisa com coisa, e isso é muito bacana na álgebra, né. Então as operações podem ser compostas, certo? Então a álgebra, ela vai ser essa base de sustentação para aquilo que a gente estudou anteriormente, que são as linguagens de manipulação de dados, né, ou linguagens de query, se a gente preferir, né. Então ela vai dar essa sustentação formal, né, e a gente vai ver que essa base formal, ela vai ser importante para algumas coisas que a gente vai estudar mais na frente, como otimização da consulta e outras coisas que a gente vai querer fazer, né. E aí ela tem características muito parecidas com a própria linguagem de query, né, porque ela não é prevista para ser Turing completa, você vai ver que existe uma relação muito forte entre o que a gente faz em uma query e o que a gente faz na álgebra, e aqui está o lembrete do que é o Turing completa, que eu já tinha mencionado quando eu falei sobre SQL, né. A gente vai usar o caso dos taxis, que é o caso que a gente vem usado aqui há bastante tempo, né, que foi criado lá com o professor Giovanni que eu falo, e aqui está o modelo, entidade de relacionamento de base, né, onde você tem o cliente, né, você tem o táxi e você tem um cliente que faz uma corrida com o táxi, né, e aí tem a relação, não vai entrar em detalhes, porque a gente já usou essa tabela várias vezes. Nesse exemplo da álgebra, a gente vai usar uma especialização, onde eu tenho o cliente particular, né, que é representado pelo CPF, e o cliente empresa, que é o CNPJ. Eu acho que a gente já usou isso quando a gente falou de query, né. Aqui eu corrigi a tabela, porque antes eu estava com a nomenclatura antiga, que era CGC, e agora eu estou chamando CNPJ. Algumas tabelas de exemplo aqui eu ainda não consegui adaptar, e vai aparecer CGC, mas onde estiver escrito CGC, você entende como sendo CNPJ, que é aquele número oficial que a gente usa a identificação das empresas, né. Bom, esse aqui é o modelo completo que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, aqui está a tabela de cliente particular, né, que vai ter o ID do cliente, o nome e o CPF. A de empresa, que tem o ID do cliente e o nome CNPJ, tá. A gente tem a tabela de táxis, certo, tá. A gente tem a tabela de corridas, quer dizer, um cliente faz uma corrida com um táxi, a chave estrangeira é pela placa, e aqui tem a data do pedido. Então, agora a gente vai começar a entrar na álgebra, né, e para entrar na álgebra, a gente tem que ver que ela é formada. Primeiro, as operações, elas podem ser unárias, como a gente vai ver, é quando a operação só tem um operando, né, e vai ter operações de conjunto. Então, aquilo que você estudou lá em conjunto, união, interseção, ela vai servir aqui. Operações binárias, certo, então são aquelas operações que vão ter dois operandos e vão gerar um resultado. E tem uma operação de renomeamento, que a gente vai usar aqui. Bom, então, agora a gente vai começar a estudar um pouco da álgebra, e a gente vai começar a se acostumar com o modelo da álgebra, certo? Então, eu quero que você olhe aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma... Na álgebra, a gente representa a operação, no caso aqui, o pi significa uma projeção, né? E o que é uma projeção? Uma projeção, ela vai ser um recorte vertical, onde eu especifico as colunas que eu quero recortar, e ele recorta. Então, eu tenho a operação de projeção, que é representada pelo pi, as colunas que eu quero recortar, e entre parênteses a tabela, tá certo? O que isso vai gerar como resultado? Ele vai recortar essas duas colunas, tá? E vai, de forma intermediária, gerar essa tabela, mas na prática, não sei se vocês se lembram, o modelo relacional, ele não permite que tuplas sejam iguais. E a gente tem duas tuplas iguais aí, né? Que é o Ford e Fiesta. Então, essas duas tuplas vão virar uma só. Então, essa aqui é a tabela resultante de uma projeção, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai pegar isso e vai... Agora, é uma novidade desse vídeo, a gente tem um software que executa a sua sentença em álgebra. E é isso que a gente vai fazer agora. É esse Relax, tá? Pra entrar no Relax, se você for no meu ambiente Lab2Learn, né? Santanque Lab2Learn, lá no GitHub, você vai entrar aqui no link de álgebra, tá? E aí, no link de álgebra, você vai ver aqui, olha. Aqui tem o link pra o Relax, tá vendo? E embaixo, já tem o link pra o Relax, com uma funcionalidade que o Relax tem, que eu consigo fazer ele carregar já com um banco de dados de exemplo. Então, eu criei o banco de dados dos taxas, eu vou mandar abrir o link aqui, ele vai carregar o Relax, que é o ambiente, e você vai ver que ele mostra aqui, desse lado, as tabelas do meu banco de exemplo. Então, ele já carregou o meu banco de exemplo, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que cria o banco, e como é que edita, porque vão ter exercícios nesses slides que você vai ter que criar o seu próprio banco. Então, aqui nesse editor de grupo aqui, olha, é um lugar onde você pode fazer uma tabela na forma do Relax. A forma de fazer a tabela no Relax é muito simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra editar as tabelas que eu fiz. Pra você editar as tabelas que eu fiz, tá? Aqui no Relax, você vai fazer o seguinte, aqui em cima, é o lugar onde você escolhe as tabelas, porque tem umas tabelas de exemplo, e tem a minha aqui embaixo, tá vendo? E aí, o que que você vai fazer? Ele faz modificar um dataset, tá? Então, ele traz o meu, a minha tabela aqui, ó, pra você modificar, e aí você vê a forma como se faz tabelas no Relax. É muito parecido com um modelinho relacional, assim, não é SQL, tá vendo? Você dá o nome da tabela, por exemplo, TX, que vai ser pra táxi, que eu vou usar aqui, né? Aqui tem, igual, abre chaves, as colunas da tabela, aí, usualmente, tem uma linha em branco, mas eu acho que nem é obrigatória, e depois, cada linha é uma tupla, tá vendo? É meio parecido, talvez, com um JSON da vida, ou uma coisa assim, né? E aí, é bom você botar os campos que são string entre aspas, e fecha. E aí, estão aqui as minhas tabelas, tá vendo? Aí, você pode editar as minhas, ou criar as suas, e assim por diante. Legal. Aí, agora, a gente vai pegar o Relax e vai montar aquela sentença que eu fiz lá no slide. Então, basicamente, se eu escrevesse aqui, TX, que foi o nome que eu dei pra tabela de táxi, tá aqui à esquerda, ó, e eu executar essa consulta, ele vai me mostrar aqui embaixo o conteúdo da tabela TX, tá vendo? Isso é álgebra relacional já, né? Tabela de táxi. Agora, o que que eu vou fazer aqui, eu vou fazer P, que é a projeção, aí eu dou um espaço, coloco o nome das colunas, CLI. Era CLI ID. Olha, ele é sensível a maiúscula e minúscula, então você tem que botar as maiúsculas e minúsculas certinhas, como eu tô fazendo aqui. Ah, não, é marca e modelo, desculpa. Então, é marca, modelo. Tô feliz porque tá chovendo, vocês devem estar ouvindo o barulho da chuva aí, né? Tá chovendo, tô ficando feliz, eu gosto bastante quando chove, só que vocês vão dar uma pausa aqui que eu vou fechar a janela. Ok, espero que o barulho da chuva não atrapalhe, eu tô gostando bastante. Então, eu tô achando que tá um barulho alto, né? Não sei. Bom, acho que eu vou ter que fechar mais a janela pra não ficar tanto barulho, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Eu queria escrever aqui a sentença, né? Projeção, marca, modelo, TX. Aí eu posso dar executar, consulta. Aí você vai ver aqui embaixo o resultado. Ele vai começar a usar uma forma de apresentação que daqui a pouco eu vou comentar, que vocês estão vendo aqui, que é o que a gente chama de... É uma árvore que representa a sentença em álgebra. Ah, mas isso aqui não parece uma árvore, é porque por enquanto só tem um fluxo contínuo, mas daqui a pouco ela vai aparecer com uma árvore. Então, ela é interpretada de baixo pra cima. Aqui embaixo você tem a tabela TX, inclusive ele mostra aqui que tem cinco linhas e qual é o esquema, né? Bacana esse negócio? Eu acho esse negócio super bacana. Ele mostra a tabela aqui embaixo. Olha, agora que eu não sabia que ele ia fazer isso. E aqui em cima ele mostra a projeção e as colunas. Então, ele vai mostrando os resultados de cada etapa. Então, é como se fosse um pipeline. Ele começa de TX, no caso da álgebra, de dentro pra fora, né? E aí, fora disso ele aplica a projeção. Tá certo? Legal. Agora vamos voltar pros nossos slides, certo? Então, aqui a gente já começa a ver o exercício do que a gente tá chamando de closure property. Por quê? Porque em todas as operações de álgebra, o que você vai perceber é você tem uma tabela de entrada, que é essa aqui, né? E ele gera uma tabela de saída. Então, sempre é uma relação, ou mais uma relação de entrada e uma relação de saída. É sempre assim. E aí você vai ver que a gente consegue fazer o que a gente vai chamar de recursividade. A gente vai fazer uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. O pi do... Eu devia fazer a pergunta antes de mostrar, né? O que no SQL é equivalente ao pi? Pensa aí antes de você olhar meus nóis. Dá uma pausa e pensa. Né? Pensou? Então, o equivalente à projeção no SQL são aquelas colunas que você coloca logo depois do select. Tá vendo? MarkModelo, por exemplo. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que no SQL, se você não der distinct, ele vai manter repetidas as linhas. Lembram disso? Bom. Agora, vamos fazer um exercício aqui comigo. De... Que não é pra vocês entregarem. É pra vocês fazerem aqui agora no vídeo que eu resolvi aqui agora. Lembra desse... 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 Desse medicamento, né? Que tem nome de venda e composto ativo. Como é que eu listaria todos os compostos ativos disponíveis? Tenta fazer aí. Fez? É bem simples, né? Na verdade, você vai fazer o quê? Uma projeção da... De composto ativo. Só isso. Porque você lembra que na álgebra relacional, ele já retira as colunas repetidas. Você não precisa ter... Ter uma cláusca especial pra isso, né? Porque faz parte do modelo. E aí tá resolvido. Né? É... Então... É... Eu fiz exatamente a pergunta sobre isso. Como obter o efeito equivalente ao distinct? E aí a resposta é que o modelo já traz na... Por trás da álgebra já garante isso. Então você não precisa se preocupar em colocar um distinct que a álgebra já prevê isso no modelo. Ok. É... Então agora vamos ver essa segunda operação. Essa é uma operação de seleção. Certo? Como é que funciona essa operação? Enquanto a projeção é um corte vertical, a seleção pode ser entendida como um corte horizontal. Tá certo? Então, por exemplo, eu dou esse Sigma, ano de fabricação maior do que 2000 TX. O que ele vai fazer? Ele vai cortar horizontalmente a minha tabela. Tá certo? E aí você vai ficar com isso aqui. Vamos ver o que seria aqui no... Nossa, você tá vendo o trovão lá fora? O negócio tá pegando fogo aqui. Vamos ver como a gente faz isso aqui no... Relax, tá? Aqui eu vou chamar a atenção de uma coisa. Eu vou botar aqui a sentença, ó. Você tá vendo que ele tá assinando um erro. Mas não se preocupe com isso. É porque... É... Ele considera quando você tá escrevendo aí que é como se você fosse... Executar tudo junto. E aí ele... Ele não tem esse preparo pra ser multilinha, a não ser que uma operação esteja diretamente relacionada com a outra. Mas como a gente só vai... Só vai executar o que tá marcado, esse erro aí não vai interferir no que a gente vai fazer. Tá certo? Então, era... A sentença era ano FAB, né? Maior que... Vamos ver... 2000. Então, ano FAB maior que 2000. Aí, a gente bota TX. E aí você tem que selecionar a linha e mandar executar. Aí você vai ver que ele vai mostrar somente os táxis que tem ano de fabricação maior do que 2000. Tá? Não é legal isso? Nossa, isso aqui é uma onda roda agora. Bacana mesmo. Daí... Isso é o equivalente que em SQL... Eu ia perguntar isso, mas eu acho que isso é meio óbvio em SQL, né? Ele é equivalente à cláusula WHERE. Então, a cláusula WHERE também faz esse corte horizontal e sobra somente aquilo que ele cortou. Agora, novamente, uma questão pra gente fazer agora. Não é pra entregar na sala. É só pra gente trabalhar agora. Então, todos os vírus cujo período de incubação é maior do que 5 dias. Dá uma pausa aí e tenta resolver isso. Resolveu? Então, é tranquilo, né? Você vai dar um... Um sigma, incubação maior do que 5, vírus. Ele vai selecionar todos que são maior do que 5. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisa legal, que é a composição de operações. É você colocar uma operação dentro da outra operação dentro da outra operação. E é isso que vai ficando bonito na álgebra. E é por isso que a álgebra é poderosa. Porque ela consegue... Como ela é fechada, ela consegue fazer com que você faça esse processo de composição recursivo. Tá? Então, cada operação vai receber uma relação e vai retornar uma relação. Certo? E aí, a gente pode compor elas. Como é que a gente vai fazer? Olha só. Imagina que você tem a relação A. Você vai botar lá dentro. Aí, depois, fora dela, você vai aplicar a operação B. É a de dentro pra fora que você faz a álgebra. Tá? A operação 1. Aí, fora dela, a operação 2. O que vai acontecer? A sequência de dentro pra fora. Então, na verdade, ele vai pegar a relação A. Tá certo? E aplicar a operação 1. E vai gerar uma relação intermediária B, que você não vai ver, na verdade. Aí, ele vai pegar a relação B e aplicar na operação 2. E aí, ele vai gerar o resultado. Eu vou mostrar isso no... No... Relax, né? Então, a gente vai fazer assim, olha. Aquelas duas operações que a gente viu, ano de fabricação maior do que 2.000 e a projeção, eu vou aplicar simultaneamente. Então, primeiro eu vou pegar os taxis, vou cortar só aqueles que tem ano de fabricação maior do que 2.000. E depois eu vou tirar as colunas marca e modelo. Certo? Então, vamos ver isso no relax funcionando. É... Tarará, tarará, tarará. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho aqui no meu bloco o... Isso tá gravado lá no GitHub, se vocês quiserem. Tá certo? Mas eu copiei aqui pro meu bloco já pra ir mais rápido agora, tá? Então, eu vou colocar aqui a sentença, tá? Que foi aquela que eu mostrei, né? Aqui eu tenho a seleção dentro. E fora dessa seleção, eu tenho uma projeção. Aí, vocês vão ver que ele vai montar a sequência. Tá vendo? Ele começa com o TX, né? Com cinco colunas. Que é essa aqui. Ele mostra passo a passo. Isso é incrível nesse software aqui. Aí, depois, ele vem aqui pro ano de fabricação e corta só aquelas que tem ano de fabricação maior, que é 2001. E depois, ele vem aqui pra projeção e corta somente as colunas da projeção. Sensacional, né? Sensacional. E aí, você consegue fazer isso em... Veja que bacana é isso que você faz em álgebra, né? Você vai colocando operação dentro de operação dentro de operação. Aí, eu quero fazer um desafio pra você. Se eu fizesse ao contrário, funcionaria? Então, se eu colocasse a seleção pra fora, tá? E a projeção pra dentro. Assim. Você acha que funciona? Dá uma pausa, pensa. Depois volta. Pensou? Na verdade, ele vai dar erro. Por quê? Porque não tem problema, na verdade, em VT, mas você tem que ter um cuidado que é o seguinte. Você tá testando aqui fora uma coluna que você não tem mais porque você tirou daqui, ó. Não tem mais ano de fabricação. Então, quando você der a execução, ele vai dizer que a coluna ano de fabricação não existe mais na hora que você tentar aplicar esse PIN. É muito legal esse negócio, né? Pois é. Bacana. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado com isso, né? Quando você faz projeção, seleção. É por isso que, geralmente, como eles podem ser comutados, geralmente, a gente vai colocar a seleção dentro e a projeção fora, quando a gente precisar fazer os dois. Bacana. Então, vamos adiante na nossa álgebra. E aí, agora... Ah, isso aqui eu tô mostrando a sequência, né? A sequência, quando eu faço uma álgebra assim, é que ele começa com a tabela, depois ele executa a seleção, e depois ele executa a projeção. Agora, novamente, o exercício pra gente fazer aqui agora. Não é pra vocês entregarem. Como eu listaria o nome popular de todos os vírus com período de incubação maior do que 5? Dá uma pausa e tenta fazer aí. Fez? Então, a gente vai fazer justamente aquela concatenação que a gente viu lá atrás. Eu vou colocar, primeiro, eu tenho o vírus, eu vou tirar o período de incubação maior que 5, faço uma seleção, depois o resultado disso eu jogo num outro processo onde eu vou projetar o nome popular. Não é legal a álgebra? Nossa, a álgebra é muito legal, né? Esse exercício eu quero que vocês façam pra casa e vocês me entreguem, tá certo? A gente tem, isso aqui é baseado no exercício que vocês já tinham feito, da tabela pessoa e cidade. E eu queria que vocês expressassem essas operações em álgebra. Nesse caso, eu quero que vocês façam esse exercício pra me entregar usando o relax. Então, eu vou lá colocar, vocês vão submeter pra mim no ambiente o arquivo do relax com a, dois arquivos, na verdade, um que tem as tabelas que vocês criaram e outro que tem a sentença em relax. Vocês vão ter que criar tabela também daquele jeito que eu mostrei. Agora, a gente vai falar de outras operações mais avançadas. E pra falar das operações mais avançadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas tabelas, eu preciso ter duas tabelas que tem exatamente o mesmo esquema pra essas operações, porque são operações de conjunto. E operações de conjunto, as tabelas tem que ter o mesmo esquema. Então, eu não sei se você lembra que você tinha cliente particular e cliente empresa. Eu vou projetar elas pra que elas só tenham ID e nome, pra que elas fiquem com um esquema igual. E aí, existe uma operação chamada renomeação, em que eu vou dar o nome dessa tabela de C1, né, eu vou fazer esse erro, e vou dizer que essa tabela, essa projeção, vai se chamar C1. Então, a partir daí, eu posso usar ela, né, no meu esquema. Aqui também, eu vou pegar em cliente empresa, eu vou projetar só a cliente e nome, pra que ela fique com o mesmo esquema da outra. E vou renomear ela pra C2. Então, o renomeamento é assim, você dá Rho, o nome que você quer e a operação. A operação gera uma tabela, e aí você renomeia essa tabela, tá? Poderia ser Rho, o seu novo nome, e ela uma tabela também, tá? Mas aqui é só pra mostrar. Então, aqui, eu vou pegar aqui a operação, essas duas operações aqui, são aquelas que eu mostrei, né, elas são as operações de renomeamento. Não tem nada de especial, você pode aplicar elas aqui se você quiser, elas não tem nada de especial, né, no sentido de que ela só vai mostrar quando você executar, que ele vai pegar a tabela, né, e vai fazer a projeção e dar o novo nome, tá certo? Bom, mas o Relax, ele não guarda, não materializa essa tabela pra operações subsequentes, a menos que eu usasse o igual, o igual faz isso. É a mesma coisa, eu faria C1 igual e essa operação, não teria o Rho. Aí ele guarda pra operações subsequentes. O problema é que eu ia ter que repetir a mesma coisa pra cada operação que eu fizesse. Então, pra evitar isso, eu fiz um arranjo, tá? Uma coisa arranjada. O que que é? Eu já tinha deixado disponível aqui, C1 e C2 aqui, ó, tá vendo? Mano, esse é meio que uma maracutaia que eu fiz aqui só nesse ambiente. Então, é como se, eu já deixei C1 e C2 aqui, como se o resultado desse renomeamento já estivesse lá disponível pra eu poder usar, né? Então, eu vou poder usar os dois, certo? Bom, agora, é que eu tenho duas tabelas com o mesmo esquema, C1 e C2, eles têm exatamente o mesmo esquema e essas operações de conjunto que eu vou mostrar, elas exigem que as tabelas tenham o mesmo esquema. Eu posso fazer uma união dessas tabelas, tá certo? E é uma operação de conjunto. União, eu acho que todos vocês lembram quando vocês estudaram conjuntos, né? Você vai pegar todos os elementos da primeira tabela e juntar com todos os elementos da segunda tabela. Lembrando, e aqui eu botei por cor, né? É como se fosse o verde vem de uma, o alaranjado vem de outra. E tem elementos que tem nas duas tabelas, que você lembra que a mesma pessoa pode ser cliente particular e cliente empresa. E aí, ele está verde e amarelo, é o verde e alaranjado aí, para mostrar. Então, na verdade, esse, porque você lembra que não tem dupla repetida. Então, o resultado da união vai ser isso que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, vamos ver isso acontecendo aqui no Relax. Você vai colocar C1, o símbolo de união, que está aqui, ó. Caramba, cadê a união? União, C2, certo? Então, se a gente executar ele, você tem que selecionar sempre, tá? Porque senão ele tenta executar tudo. E ele dá uma... Ele vai mostrar aqui o resultado da união, que é igual àquela tabela que você viu lá no slide, tá certo? Aqui, ele já está mostrando uma representação, que é uma representação interessante, que é uma árvore mesmo. Aqui já começa a aparecer uma árvore, tá vendo? Você tem C1 de um lado, você tem C2 dos dois, e o união junta os dois numa tabela só de saída, né? Você começa a ter ideia de árvore. Eu poderia... Se você lembrar que C1 e C2 são resultados de duas projeções, eu poderia pegar esse cara aqui, dizer, esse cara aqui de um lado, é meu C1, né? Eu coloco uma união aqui no meio, tá certo? E coloco esse cara aqui, que é a outra projeção, aqui. Eu posso fazer isso na álgebra, né? Aquela coisa de toda tabela gera uma nova tabela e eu vou compondo as coisas. Então, se eu executar isso aqui, você vai ver que ele vai mostrar, ó. CP, eu fiz uma projeção e virou um braço da união. CE, eu fiz uma projeção e virou outro braço da união, tá? Então, essa sentença gera a mesma coisa. Então, essa representação, que é uma representação que a gente chama de árvore, né? Da sentença em álgebra, é uma representação que a gente tem que ir se acostumando, porque a gente vai usar bastante mais pra frente quando a gente falar de alguns aspectos da álgebra relacional. Bom, a interseção, vocês também já estudaram na escola, né? Ele só vai botar na relação os elementos que são comuns nos dois, que é as Durboi e Kinkas, tá? A subtração, o que ele vai fazer na subtração? Ele vai ver os elementos de C1 que não há em C2, e isso é o resultado, tá? É a diferença, então vamos lá. Ele vai olhar aqui e vai dizer assim, as Durboi tem nos dois, então não entra. É como se ele subtraísse esse as Durboi de C1, né? Doriana não tem na relação C2, então ela vai sair no resultado, certo? Kinkas tem na relação C2, então ele não sai. Então o resultado da subtração é só a Doriana. Note que Xandor só aparece em C2 e ele não entra no processo. Então, se você quiser, você tem aqui, né, as operações que você pode aplicar para você ver no Relax, tá certo? Bom, esse é o segundo exercício que eu quero que você realize em casa, usando a álgebra e usando o Relax, tá certo? Ok? Para vocês entregarem. Aí, aqui, agora eu vou falar sobre o produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Vocês também devem ter estudado isso. Então, dado dois conjuntos, se eu faço o produto cartesiano, eu vou pegar cada elemento do primeiro conjunto e combinar com todos os elementos do segundo conjunto. Então, o que seria o produto cartesiano entre esse cara da esquerda e esse cara da direita aqui, que é a tabela de corridas e de... de táxis, desculpa, de clientes e de corridas, tá? Ele vai pegar o primeiro cliente e vai combinar com todas as corridas. O segundo cliente vai combinar com todas as corridas. O terceiro cliente vai combinar com todas as corridas. Então, o produto cartesiano, como eu falei, ele é uma operação importante, algébrica, mas ela... são raros os casos que você vai ter um resultado que você vai usar muito essa operação, mas ela vai ser a base de sustentação para o que a gente vai falar de join. que essa sim é uma operação muito usada, né? No SQL, eu mostrei para vocês que o produto cartesiano, ele seria quando você menciona duas tabelas do select, mas você não cria uma operação no where, você não cria uma condição de join. E aí, ela vai fazer o produto cartesiano do mesmo jeito que você viu no álgebra, tá? Bom, aí vem a junção. A junção é uma espécie de produto cartesiano, né? Entre as duas tabelas, sendo que eu estabeleço uma condição e só vai participar do produto cartesiano aqueles que atenderem a condição. Eu fiz uma condição aqui meio sinistra, mas na verdade é só para mostrar para vocês que pode ser qualquer condição, não precisa ser só de igualdade, chave primária, chave estrangeira. Pode ser qualquer coisa que esteja relacionando uma tabela com a outra tabela. Porque isso aqui é álgebra, né? Então, aqui eu tenho a tabela de corridas. Eu quero todos os casos em que o ID do cliente é menor do que o ID do táxi, ou da corrida, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver. Isso aqui é o resultado do produto cartesiano que a gente fez antes. Você vai imaginar o produto cartesiano. E aí você vai pensar, aqui ele é menor? É, então ele entra, tá? Esse aqui é menor? É, então ele entra. Esse aqui é menor? Não, é igual. Não entra. Então, você vai ver que ele vai entrar somente aqueles em que o ID do cliente, então essa é a minha condição de junção, é igual ao ID, é menor do que o ID da corrida, né? Então, a gente pode executar isso aqui no relax, né? Essa aqui é a sentença. Todas as outras também tem aqui no relax, estão todas lá. É que eu já mostrei o que vai acontecer. Não vejo tanto sentido em ficar executando tudo aqui. Então, aqui você está vendo a junção, eu tenho a junção, o símbolo de JOIN, a condição e R1. E ele mostra as duas tabelas, né, de entrada, mostram que elas vão fazer parte do JOIN e aqui você vê o resultado. Com esse carinha aqui, com esse camarada, é sensacional mostrar para vocês a álgebra. É sensacional. Você não sabe como isso era antigamente. Aqui é um terceiro exercício em relação a medicamento e vírus, que eu quero que vocês façam em casa. Agora, vamos pensar assim, existe o que a gente chama de equiljunção, né? Que você coloca C1, né? O símbolo de JOIN, somente o nome da coluna, aí ele vai saber que você está igualando essas duas colunas e a outra relação. Isso é toda vez que é uma... Essa equiljunção você usa quando você quer o nome da coluna repetido nos dois lados, tá certo? Aí você vai usar uma equiljunção, tá? É... bom... Aqui no... Aqui no Relax, eu não consegui fazer uma coisa equivalente à equiljunção, tá? Se eu botar só o símbolo e botar só o nome, não vai funcionar. Então, não vai dar pra fazer isso aqui. Daí, tem um outro caretinho aqui, que é... Então, a equiljunção só pega as colunas em que o ID de um é igual a de outro, de outro. Que é o caso mais clássico, né? Que a chave primária é igual a chave estrangeira, tá? Alguém pode dizer assim, André, será que você não está mostrando aí um caso em que há um erro de consistência aí, né? Um erro de... Eu tenho uma chave estrangeira que não corresponde a uma chave primária, né? Então, aí, vocês têm que ver o seguinte. Eu estou imaginando, e isso é possível no modelo, na álgebra, né? Eu estou imaginando tabelas, né? Eu não declarei lá no esquema aquela uma chave estrangeira, eu apenas estou imaginando tabelas. E estou imaginando que eu posso, então, fazer operações algébricas sobre essas tabelas, né? Eu posso imaginar, por exemplo, que alguns desses clientes são de empresa, e por isso não estão na tabela de clientes particular. Apesar de que seria difícil eu conseguir fazer uma coisa equivalente no modelo... No SQL, por exemplo, eu teria que criar uma tabela que indicasse as duas, enfim. Uma tabela que... Aquela de mapeamento já tem a tabela de clientes, e aí depois eu tenho tabelas só com as especializações. Mas eu não fiz isso aqui, porque senão ia ficar um exemplo muito complexo. Depois existe a ideia de junção natural. A junção natural é representada por um asterisco. Quer dizer que ele vai pegar, e essa operação você tem que tomar cuidado, ele vai pegar todas as colunas que tem nome igual nas duas tabelas, e vai fazer o join considerando todas elas. Nesse caso, é só o cliente que é igual, então vai dar certo. Mas tem que tomar cuidado, porque em alguns casos você pode ter mais de uma coluna data, alguma coisa com o mesmo nome. No nosso pacote, a junção natural, ela é representada quando você usa o símbolo de join, certo? Sem... Vou colocar condição nenhuma, tá? Ela vira uma junção natural. É essa aqui, ó. É uma junção natural, que é o símbolo de join, sem nenhum... Operador, certo? Bom, tá ficando divertido, né? Então agora, vamos falar de... Então, a equinjunção no... No SQL é quando eu boto o WHERE, uma coisa igual a outra coisa, ele vai pegar somente aquela chave que é igual, que é o join, né? É implícito que a gente chama, né? Tem o explícito também. Isso aqui é um outro exercício pra vocês fazerem pra casa, né? É... Ok? Que eu vou deixar aí pra vocês fazerem. Outro pra casa, certo? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra... Eu vou... Eu não vou... Querer que vocês entreguem aquele dos medicamentos, porque senão vocês iriam ter que fazer uma tabela só pra ele. Tem um exercício de medicamento que eu falei pra ficar pra casa, mas eu só quero esses que vocês estão fazendo com as tabelas que vocês criaram, tá? Que é de pessoas e cidades. Só esses exercícios que eu quero que vocês entreguem. De medicamento, vocês não precisam entregar, eu resolvo depois na sala de aula. Então, tem uma coisa interessante, que na álgebra tem operações que são chamadas de básicas e outras são adicionais. As operações básicas são aquelas que são fundamentais, que tem coisas que você não vai conseguir fazer sem elas. E as adicionais são operações que você poderia fazer usando as básicas. Então, por exemplo, a junção. Aqui o símbolo saiu fora, mas é a operação de junção. Você consegue fazer uma junção combinando um produto cartesiano com uma seleção, por exemplo. Tá certo? E a mesma coisa com outras operações. Tá? Esse aqui também é um exercício que eu vou fazer em sala, se vocês quiserem fazer, mas não precisa entregar. Esse de vírus de medicamento, não precisa entregar, mas eu vou resolver em sala. Por último, eu vou mostrar uma operação avançada, bastante avançada, que se chama de divisão. Para fazer essa operação de divisão, eu vou criar uma tabela aqui, que é a tabela onde eu vou selecionar, pegar a tabela de táxi, eu vou pegar só os táxis da marca Ford e eu vou chamar essa tabela de FR. Tá? A outra tabela... E aí, eu tenho uma outra tabela aqui, que é a tabela de cliente de corrida, R2. Dadas essas duas tabelas, eu vou fazer uma operação de divisão. E aí, eu queria que vocês... O que que são... O que que é significar divisão? É uma operação bem sofisticada, e você precisa perder um tempo para entender ela. Digamos, encontre os clientes que tenham dados em todos os táxis da marca Ford. Então, é essa coisa. Eu quero que... Pegar caras de uma tabela que se combinam com todos da outra tabela. E isso que é uma divisão. Então, vamos entender o que seria uma divisão nesse caso aqui, olha. É... Eu vou pegar... Cada cliente e vou olhar quais foram os táxis que eles pegaram, né? Então, essa... É... Vamos lá. O primeiro cliente só pegou um dos táxis da marca Ford. Então, ele não vai para a tabela resultante. O segundo cliente também. Então, ele não vai para a tabela resultante. O terceiro cliente também. Então, ele não vai para a tabela resultante. O quarto cliente pegou os dois táxis da marca Ford. Então, ele vai para a tabela resultante, como vocês podem ver aqui. E o que vai para a tabela resultante é só a coluna que ele não usou para fazer o match. Porque ele usou a placa para fazer o match. Então, ele vai usar outra coluna. A operação de divisão, ela é... Precisa ser muito bem pensada. Porque ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar a primeira tabela. Ela vai olhar as colunas da primeira tabela que fazem... Que estão na segunda tabela. E essas colunas, ela usa para fazer o... A comparação match. E somente as colunas que não estão na comparação é que vão para a tabela resultante. Tá? Então, se você aplicar isso aqui, você tem uma operação de divisão aqui. Certo? Só que é um dividido assim, né? É um dividido assim, sem ser uma barra, né? É esse dividido aqui. Mas o resultado vai ser o mesmo. Ele vai pegar somente o 1982, que é aqueles que pegaram todos os carros da marca Ford. Tá certo? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês de álgebra. Espero que vocês tenham se divertido. Eu sugiro que vocês façam exercícios aí no... No editor de áudio, no Relax, que é sensacional. Eu quero agradecer o pessoal que fez o Relax. Tá certo? E aí, eu tive a contribuição dessas pessoas, do Celso e da Patrícia, nesses slides. Essas são as referências. E aí, a minha página, caso você queira mais sobre a disciplina, sobre outras coisas. Tá certo? Se você gostou, você pode assinar o canal também. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.